Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria, meus irmãos, estarmos novamente aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa certeza da presença do Senhor em nosso meio, que eu quero convidar você a abrir sua palavra em Isaías, capítulo 26, do versículo 7 a 9, versículo 12 e o versículo 16 a 19, que vai nos falar assim, o caminho do justo é reto e tu ainda planeis a estrada do justo. Sim, no caminho dos teus juízos esperamos em ti, Senhor, para o teu nome e para a tua memória volta-se o nosso desejo. Quando vem a noite, anseia por ti a minha alma e com a força do Espírito te procuro no meu íntimo. Quando brilharem na terra teus juízos, os habitantes do mundo aprenderão a ser justos. Senhor, has de dar-nos a paz, como nos deste a mão em nossos trabalhos. Senhor, eles a ti recorrem na angústia, exageraram na superstição e veio-lhes o teu castigo. Como a mulher grávida, ao aproximar-se o parto, geme e chora em suas dores. Assim nós, Senhor, em tua presença, concebemos e sofremos dores de parto e o que geramos foi vento. Não demos à terra frutos de salvação. Não fizemos nascer habitantes para o mundo. Reviverão os teus mortos e se levantarão também os meus mortos. Despertai, cantai louvores, vós que jazeis no pó. Senhor, é o orvalho de luz o teu orvalho e a terra trará à luz os falecidos. Deus, palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra do Senhor hoje, através do profeta Isaías, vem nos ensinar algumas coisas. E vem nos alertar como é a vida de um cristão. Como que é a nossa vida? A palavra de Deus vai falar hoje que o caminho do justo é reto. Quer dizer, todo aquele que se coloca na proteção do Senhor, ele precisa andar com retidão a Deus. Ele precisa estar andando corretamente. E que Deus acompanhe a estrada do justo. Que Deus é aquele que olha para nós e que ele cuida de nós. Ele nos tira do perigo. Ele nos tira de todas as situações de morte. Não essa morte na terra, mas a morte espiritual. Mas a morte que vai nos afastar do céu. Deus nos dá a vida nova. E quando a gente se torna justo para o Senhor, ele anda conosco. Isso é uma grande verdade. Que eu e você precisamos entender e querer viver isso na nossa vida. Então a vida com Deus, nós precisamos também usar da nossa inteligência. Pedir a sabedoria que vem do alto. Para que eu possa me tornar uma pessoa justa. Aqui ela vai falar que a vida daquele também que está com Deus, ao anoitecer, ela busca, a alma dele busca estar na intimidade. Aqui vai falar que aquele que se coloca como filho de Deus e que quer ver Jesus Cristo, ele precisa ter momento de oração, momento de intimidade, momento de busca para saber aquilo que o Senhor, Deus, quer para ele. Então o justo, aquele que vive, quer ser aquele homem ou aquela mulher que vive sob a graça de Deus, ela precisa ter anseio, a alma precisa ter sede, a alma precisa ter fome da presença de Deus. E tem algo importante aqui também, que vai falar assim, quando brilharem na terra teus juízos, os habitantes do mundo aprenderão a ser justos. Quando brilharem na terra teus juízos, quer dizer, quando meus irmãos, eu me coloco uma pessoa que brilho como o Senhor brilhou, que faço a vontade do Senhor acontecer na minha vida, que deixo a palavra de Jesus, quando Jesus fala, vós sois sal da terra e luz do mundo, quando Jesus vai falar assim, que a lamparina, quando a gente acende, ela não pode ficar abaixo de uma mesa, ela tem que brilhar. Então quando todo cristão que busca o Senhor, ele começa a ser moldado pelo Espírito Santo e começa a ser uma pessoa justa, ela começa a trazer o céu na terra, ela começa a mostrar os caminhos do Senhor e ela vai mudando de vida. E a partir do momento que ela vai mudando de vida, das suas atitudes, dos seus pensamentos, da sua maneira de falar, da sua maneira de agir, da sua maneira de viver, a luz de Deus vai começando a brilhar ao redor dela. E as pessoas vão começar a entender o que é ser justo, o que é ser de Deus e como é bom ser de Deus. E como é bom, porque aí a luz do Senhor vai começar a brilhar em você e em mim e através de nós o mundo vai conhecer Jesus e vai buscar conhecê-lo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando aquela pessoa que se encontra com o Senhor e Deus faz dela uma nova criatura, ela começa a ser diferente dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua escola, na sua faculdade. Quer dizer, aonde ela for, elas serão um justo que é acompanhado por Deus. Aonde ela for, ela vai ser um filho de Deus, acompanhado por Deus e porque ela está em Deus e com Deus, ela vai brilhar. E ao redor dela, então, muitos buscarão o Senhor por causa do testemunho dessa pessoa. A coisa mais triste que tem, meus irmãos, é quando a pessoa fala muito bem, mas ela não vive aquilo que ela fala. É quando a pessoa fala bonito, em tantas situações, mas ela não tem atitudes de amor, ela não tem atitudes de compaixão, ela não é uma pessoa justa. Ela é uma pessoa na falsidade, na hipocrisia, porque falar de Jesus é muito fácil. Falar da palavra de Deus é muito fácil, mas viver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e viveu, ali é a diferença. É aí que está a diferença do verdadeiro cristão. É aquele que conhece o Senhor, busca o Senhor e vive como o Senhor. Então, hoje, a palavra de Deus, ela vem nos chamar essa atenção. Que nós precisamos entender que os justos, Deus está assim, junto com Ele. Mas que a nossa luz precisa brilhar para que o mundo conheça Jesus Cristo. Porque fora de Jesus, meus irmãos, não há vida. Fora de Jesus, não há salvação. Fora de Jesus, não há céu. Fora de Jesus, não há vida eterna. Então, se nós andarmos neste mundo, como homens e mulheres que não buscam fazer a vontade do Senhor e ser um novo Cristo, de nada vai valer a nossa vida nessa terra. Porque tudo isso aqui vai passar. Nós iremos passar. A nossa família passará. Os nossos amigos passarão. Os bens que nós temos acabarão. Mas o Senhor ficará. Então, tudo aquilo que eu vivo, fora de Jesus Cristo, não tem sentido. Sabe? O Evangelho, quando Jesus encontra aquele jovem, né? E aquele jovem fala para o Senhor, Senhor, o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ir para o céu? E Jesus vai falar, você tem que viver os mandamentos. E aquele jovem vai falar, mas eu já vivo esses mandamentos. Eu já conheço a tua palavra. Eu já sei o que Deus quer de mim. Mas aí, quando Jesus vai falar para ele, então, né? Deixa tudo e me segue. É isso. Jesus não quis falar que ele tinha que vender tudo. Não, mas tinha que ter Jesus como o Senhor e o primeiro na vida dele. E é isso que hoje a palavra vem falar para nós. Que nós precisamos brilhar, precisamos andar nos caminhos. Porque senão, nós vamos perder a nossa salvação. Nós não daremos frutos. E nós não faremos a vontade do Senhor aqui na terra. Que o Espírito Santo hoje possa nos incomodar com isso também. E nós analisarmos a nossa vida. Como que eu estou andando? Como que eu estou fazendo? Eu estou sendo o novo Cristo aqui na terra? Eu estou fazendo aquilo que eu falo? Ou eu estou falando ao vento? Simplesmente por falar, mas não estou fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor venha nessa tarde fazer com que o meu coração e o seu coração se dobre ao verdadeiro testemunho da sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. M